E aí galera, hoje estamos em Tankton, vamos sair daqui, qual o nome dele? Biel P? Não era Biel Player, agora sai daqui, que que é isso? Aí, morrei, vamos ver um vídeo, nossa gente, que jogo lixo, jogo lixo, jogo tudo pra baixo, tudo pra baixo. A nova legenda de pop. Qual é o nome dessa mulher? É Gerda É Gerda É Gerda É Gerda, a viada Gira, 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 gira Aê Continuar, eu quero mais Qual é o nome dela? É Princesa O nome dela é Maui Imagina ser Maui Seria muito mau ético O que eu tô falando? Gira, 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 gira Meu Deus, seis diamantes demais, demais Qual é o nome dela? É Princesa Elvin O nome dela é Olivia Meu Deus Ai, ganhamos Toma, 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 toma Morreu 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 Meu tanque tom Morreu Mor 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 escutinho vai ver a coisa boa 2 pimentas não precisa de nada para que eu preciso de 2 pimentas poxa, não tem nada tom hero ah entramos em outro jogo vamos voltar lá para o tom sai 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 vamos entrar no tom de novo o tom tom e de novo a pinha está sendo assassinada pelo tom tom o assassino ele não tem dó de ninguém oi 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 oi